Olá gente, tudo bem? Pessoal, está portanto aí, tá bom? Já esclarecida, né? A questão da saída, da pedida, do pedido aí da saída do ministro Sérgio Moro, tá bom? Por que será mesmo que ele saiu? Bem, eu já tinha deixado, tá bom gente? Eu já tinha deixado aí, eu não vou aqui definir como uma traição não, tá bom? Mas eu já tinha até dito que no final das contas, talvez até o senhor Sérgio Moro, eu deixei isso aí em dois grupos de WhatsApp, eu falei o seguinte, que no final das contas, até Moro talvez não fosse sincero com o presidente, tá bom? Não fosse sincero com ele, no final das contas, porque isso tem que ser entendido, né gente? Olha só, a verdade sobre a saída de Moro, qual foi? Vamos lá. Tudo começou de que jeito? Começou do seguinte forma, tudo começou com o pedido do ministro da educação, preste atenção, o ministro da educação, vendo que havia, portanto, muita fraude na educação, tá bom? Por parte de senhores prefeitos e governadores, verbo desviado da educação, né? Nosso país, por causa dessa questão do coronavírus, pediu a investigação. Vamos ver o que acontece. Tudo começou com o pedido do ministro da educação em realizar um pente fino nos governos e prefeitos que estariam desviando verbas destinadas ao coronavírus. Bem, como é que ficou o restante? Vamos lá. Pois bem, vamos lá. As investigações chegaram e determinação de Bolsonaro era, portanto, no sentido de prender quem quer que seja. Não importa, prefeitinho, prefeitão, governadorzinho, governadorzão, quer dizer, os do baixo clero, os do alto clero, não importa, né? Seja renomado ou não. Mas bem, olha o que acontece. Então, quem quer que seja. Porém, quando chegou a governadores renomadíssimos, como, por exemplo, Dória e grandes, né? E grande elenco, né? E grande elenco. O chefe da polícia federal, né? Então, se negou. O chefe da polícia, que Bolsonaro pediu a cabeça dele. Porém, Moro não queria. Moro disse, se ele sair, eu também saio. Não é isso? Então, olha só. Convocado, portanto, o ministro Moro, no sentido de obrigar o doutor, né? O diretor da polícia federal a executar as ordens, os mandados de prisão. Esse, portanto, não fez. Cabendo, portanto, aí que Bolsonaro fizesse a demissão do diretor da PF. Mesmo contra quem? Contra o quê? Contra a vontade do Moro. Que não gostou e também pediu pra sair. Então, pronto. Tchauzinho, né, Moro? Tchau. Se o cara não quer, portanto, aí, né? Fazer aquilo que tem que fazer, né? Então, se o diretor da PF não queria cumprir. Ah, porque é um Dória poderoso, né? Por que será? Será, hein? Então, quando chegando os prefeitos grandes, não, a prefeitinha pede chinelo, bota na cadeia, mas os grandes não. Governadorzinho mais chué, bota na cadeia. Um que nem o Dória, não. O cara é muito poderoso. Não bota. É medo? Então, pronto. Serve pra ser policial. Vai pra casa lavar a roupa da mulher e dos meninos. Pronto. Simples assim. Aí, se o Moro pediu pra sair, problema do Moro também. Com certeza, o que entrar pode ter coragem pra fazer isso aí, né? Os dois que entrarem, fizeram. Então, é isso aí, gente. Deixo o meu abraço pra você. Deixe aí o seu likezão, tá bom? Muito obrigado. E essa é a verdade. Esta é a verdade. Temos que falar a verdade. Não é isso, gente? Não implica nós estarmos aqui, portanto, encobrindo. Se a explicação está aqui, então vamos passar a realidade. Vamos passar a realidade com o público, né, gente? Beijão pra você.